Sunnit Chlor é um desinfetante à base de hipoclorito de sódio, especialmente desenvolvido para áreas de manipulação de alimentos. Ideal para a desinfecção das mesas e tábuas de corte de facas, utensílios, louças frutas, verduras, legumes, pisos, paredes e superfícies em geral. Sunnit Chlor age eficientemente sobre amplo espectro de micro-organismos. Além do poder de desinfecção, Sunnit Chlor é muito eficiente no alvejamento de tábuas, mesas de corte de polietileno, caixas plásticas, louças brancas e cabos de facas e xairas. É ideal para cozinhas industriais, restaurantes, açougues, feixarias, frigoríficos e indústrias alimentícias em geral. Spartan, mudando a cultura, simplificando a limpeza.